Bom, agora a questão da nossa malha viária, a gente fala sobre as rodovias que foram aí afetadas pelas chuvas com as nossas equipes, a Darlene Martins ao vivo, direto do norte do estado, atualizando a situação da região pra gente e o Paulo Metlin, direto aqui da capital. Bom, eu começo com a Darlene porque hoje, no fim da tarde, uma pista da BR-376, na divisa entre Santa Catarina e Paraná, foi liberada para a passagem de veículos. O trecho ficou mais de uma semana interditado após um deslizamento. A Darlene tem as informações de como será essa liberação, né, Darlene? Boa noite. Isso, Yudiane. Boa noite pra você, boa noite a todos. Nós estamos aqui no pedágio em Garuva, na BR-101. Isso fica mais ou menos uns 20 quilômetros de Guaratuba, na BR-376, no trecho do quilômetro 669, onde aconteceu esse acidente há 10 dias, que infelizmente acabou com a morte de duas pessoas, viu, Yudiane? Agora, o movimento aqui está oscilando. O que é que acontece? Como tem muitos caminhoneiros ali na região de Joinville, ali por Piraberaba, aqueles caminhoneiros que estavam no acostamento, aguardando, e outras praças ali de Joinville estão subindo aqui em sentido Curitiba. Então, há momentos que está assim, com fluxo intenso, há momentos que está mais ameno aqui essa situação, mas com certeza, viu, Yudiane, muitos caminhoneiros vão passar por aqui. Isso representa também desafogar um pouco as rotas alternativas, como a Serra Dona Francisca, que estava bastante congestionada também nesses últimos dias, porque muita gente estava tentando, né, pegar a estrada por lá. Inclusive, só atualizando, a Serra Dona Francisca fechou às seis horas, por questão de segurança. Então, há muito provavelmente muitos desses caminhões e essas pessoas que vão subir aqui em sentido Curitiba, passem por aqui hoje e ao longo de toda a semana. O que é que os agentes da Polícia Rodoviária Federal estão alertando? Que esses motoristas, esses caminhoneiros, Yudiane, eles precisam ter muita paciência, porque o trecho lá do quilômetro 669 está funcionando em faixa única. Então, o que é que acontece? Isso deve afunilar, gerar retenção e aí gerar trânsito também, congestionamento aí ao longo de toda a rodovia. Então, é isso. Por aqui, nesse momento, o fluxo está aumentando, muita gente subindo aqui em sentido da Guaratuba, sentido lá Curitiba, Paraná, justamente para tentar seguir viagem, para tentar chegar em casa, fazer essas entregas que estavam atrasadas aí há tanto tempo, como a gente vem acompanhando aí ao longo da semana. Essa situação acabou gerando um caos em toda a cidade, ali em Joinville, região de Pirabeiraba, ali naquele bairro do Costa e Silva, que dá acesso também à SC 418. Então, é uma situação delicada ainda e vai exigir muita paciência dos motoristas. Só lembrando que para a liberação desse trecho, foi necessário um estudo técnico e só aí, depois, baseado nessa segurança da estrutura e da canalização, aí sim, esse trecho foi liberado na BR-376, sentido Curitiba, Paraná e Udiane, e também sentido descendo aqui para Santa Catarina. A gente volta com você. Obrigada, Darlene. Realmente, muita movimentação. É preciso atenção, paciência, mas o trânsito, pelo menos nessa região, está sendo monitorado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Agora, aqui no ND Notícias.